Era uma vez uma jovem chamada Nayara. Nayara era como qualquer outra jovem. Acordava cedo para estudar, trabalhava muito, muito, muito e aos fins de semana adorava sair com os amigos. Mas havia um problema. Nayara não era muito feliz. Havia algo que a incomodava. E era o seu cabelo. Nayara não sabia o que era seu cabelo. Se era liso, cacheado... Na verdade, era uma mistura dos dois e não tinha definição nenhuma. Ela tentou de tudo. Chapinha, linha para cabelos lisos, linha para cabelos cacheados, via diversos tutoriais na internet para modelar o cabelo e... nada. Até que um dia, ela resolveu alisar o seu cabelo para sempre. Ela estava decidida quando uma fada madrinha apareceu. Uai, quem será? E assim, Nayara conheceu a linha Humidilis da Nova Muriel para cabelos ondulados. Composta de shampoo, condicionador, máscara e um ativador de ondas, a linha promete hidratar os fios, reduzir o frizz e dar definição aos cabelos tipo 2A, 2B e 2C. Para usar, é bem simples e rápido. Use o shampoo duas vezes, enxague e utilize a máscara, eluvando, mecha por mecha. Deixe agir por 20 minutos e enxague novamente. Para selar o cabelo, aplique o condicionador, deixe por 3 minutinhos e enxague. Feito isso, agora é só aplicar o ativador de ondas e esperar o cabelo secar. E de um cabelo sem definição e nome, com essa linha, Nayara finalmente descobriu que seus fios têm sim forma e são chamados de ondulados. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo faz parte de um desafio do InfoBeauty EMG. Então, para quem foi no evento, também está concorrendo, está participando desse desafio. Eu amei a linha Umedeliz. Vocês podem ver pelo resultado que fica sensacional o cabelo. Deu super certo comigo. E é isso, gente. Se gostou, clique em gostei. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos. Compartilhem essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí